Bivelote Bivelote Me chamam de Bivelote pelo seguinte Tem uns caras que acham que eu dou sorte com mulher Eu não forço a natureza em ninguém Nem o meu feitinho Quer? Muito bem Não quer? Tanto faz Pagar? Eu pagar Olhe na minha cara Minha filha Eu nunca dei um bintim Para mulher nenhuma Nem o do Sou casado Estamos dentro Achamos que era úlcera Mas é câncer Está tudo poder por dentro Vou ficar vivo Mas não por muito tempo Dias mais dias menos Vou me ter que casar de novo Eu não disse para você Que eu preciso ter uma mulher sempre em casa E outra na zona Não, não, não Aurora Não a porrinha Eu te quero na zona Mas Aurora Olha a tua pinta Chega lá no espelho Faça o favor Fala Mas não corte em minha mão Porque o dia Eu te dou uma tapa Que te quebrou todos os teus dentes